Deixar Seca logo essa mágoa Seja lá o que for, me abraça Sempre há por que viver Deitar Mais nos braços da esperança Solta logo essa criança Que o povo lá em casa Sente muito a sua falta Então digo Deixa Invadir esse cenário O canto desse canário Das anelas Dá pra ver Beija Beija Quem te ama sem que saiba Bota logo essa saia Vai pra rua de bobeira E cai no samba A noite inteira Que a vida Tem Deus É muito urubu Mas tem também Pingapiru Água de mais e caixão Tem ovo cru Com caracu Gente chuchu Um trubufu Com rotubom E caruaru E São tantos Tantos Pra viver Deixa Invadir Esse cenário O canto desse canário O canto desse canário O canto desse canário O canto desse canário Das anelas Dá pra ver Ah, beija Quem te ama sem que saiba Bota logo essa saia Vai pra rua de boveira E cai no samba a noite inteira Que a vida tem beusebú, muito urubão Mas tem também pinga, pica, água demais de cachorro Tem ovo com caracu, gente chuchu, um trubufu Tô rodo bom e caro aro E são tantos, tantos pra viver Música 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 Música